Música Aqui eu tenho a Oblonga, tenho a Ripsalis, que eu falo que é um macarrãozinho, né, que é lindo. Todos tipo chuveirinho. Aqui é as bromélias, mas aqui é o berço que eu falo, né, onde a gente trata nossas mudas e assim que elas estiverem perfeitas, a gente já encaminha para o plantio. Aqui a gente produz as orquídeas, dois tipos de orquídeas, produz as aráceas aqui atrás, produz uns cactos. Ó, aqui continua os cactos e as bromélias. Ó, eu posso fazer assim, cortando, eu posso cortar ou eu posso vir aqui e tirar, ó, uma muda aqui, ó, tirar. Ó, tá vendo? Já tá enraizada. E plantar ela com raiz. Ou seja, a epífita é um mundo enorme, tem muitas coisas, tem muitas variedades. Nós estamos trabalhando aqui com 12 espécies diferentes dela. As epífitas são um grupo de plantas bem específico que usam outras árvores, outras plantas para completar seu ciclo de vida. Elas usam as árvores como suporte. É, aqui a gente vê as raízes de uma muda de orquídea já fixadas na árvore. Ao contrário das parasitas, elas não causam mal à árvore suporte. Elas só usam para conseguir crescer. Esse projeto de reintrodução de epífitas, ele foi pensado já dentro da nossa estratégia de restauração florestal que a Associação executa há muitos anos, para conectar as florestas, para viabilizar o habitat do mico-leão-dourado. Acontece que quando a gente planta floresta, algumas dessas espécies demoram muito tempo para ocupar o território. A equipe da Associação Mico-Leão-Dourado pensou, puxa, vamos fazer um projeto então de enriquecimento dos nossos plantios. Nós acionamos toda uma rede de viveristas para pensar junto com pesquisadores como reproduzir e acelerar este processo de ocupação do território pelas epífitas. É um projeto inovador, diferente, que nós estamos super felizes de executar. Ele foi feito então com recursos do Banco Alemão KFW, um projeto estruturado pelo Ministério do Meio Ambiente com o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade. Porque a restauração, o que que é? Ela é você retornar um ambiente ao que ele era antes. E nesse caso, as bromélias e outras epífitas, elas demoram muito mais tempo, até 45, 50 anos, para se estabelecer naturalmente num plantio de restauração. E o projeto Epífitas, ele tem como objetivo então reintroduzir grupos de epífitas, aqui da Mata Atlântica da Baixada Fluminense, em plantios de restauração, justamente para suprir essa falta, essa lacuna. Os plantios, eles estão sendo em quatro áreas-alvo principais, duas rebios, a Rebio União e a Rebio de Poço das Antas, aqui no Parque Ecológico Miculhão Dourado, e em uma RPPN, que é a Quero Quero, uma área em gaviões, e todas elas nos municípios de Casimiro de Abreu e Silva Jardim. Também vão ser introduzidas no viaduto vegetado, sobre a BR-101, e em um corredor que liga o viaduto vegetado até a Rebio Poço das Antas. No total, são 150 hectares, aproximadamente, de plantios de restauração, e que vão receber 62 mil mudas de epífitas. Nesse projeto, nós trabalhamos com epífitas de quatro famílias, as aráceas, as orquídeas, as bromélias e os cactos. Então, aqui nós vemos um cacto, o cacto macarrãozinho, uma orquídea, uma bromélia, que acredito que sejam as mais conhecidas, e um arácea aqui no chão. As aráceas têm um ciclo de vida um pouco diferente, porque elas iniciam ele. Elas começam crescendo do chão, e depois elas vêm subindo ao longo da árvore suporte. E esse projeto, então, envolve diversos atores. Ele envolve a equipe técnica da Associação Miculhão Dourado, envolve também a rede de viveristas parceiros da Associação Miculhão Dourado, que são cinco famílias que conduzem esse trabalho de cultivo de mudas. E também envolve diversos pesquisadores da Universidade Estadual do Norte Fluminense, a UENF, em Campos, e a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E também representantes e empresas que fazem o plantio dessas epífitas em campo. A restauração florestal, a restauração ecológica, dentro da instituição, atua no sentido de promover a conexão dos fragmentos florestais na bacia do Rio São João, que é a nossa área de escopo, nossa área de atuação. A gente está num plantio que está fazendo cinco anos, uma área em processo de restauração, aqui no Parque Ecológico Miculhão Dourado. E aqui foi a primeira área que teve a reintrodução das epífitas dentro do projeto Fumbi. E a área nova, começando a aparecer a regeneração natural, essa sucessão natural, né? E aqui temos um indivíduo de engar, onde a gente já colocou, a introduzir os epífitas. A gente pode ver aqui as bromélias. Arácea, que é plantada aqui no chão, a tendência dela é subir nessa árvore. Aqui temos outras bromélezinhas. E mais ao alto ali, uma orquídea com cacto. E é justamente isso, criar, aumentar essa complexidade, criar essa variedade de formas de vida vegetal. Esse projeto veio como um enriquecimento das áreas em processo de restauração, porque acrescenta mais funcionalidade, mais diversidade nos plantios. E a epífita tem sua função também, tanto a arácea, como a bromélia, inclusive o promículeão, que usa uma bromélia para pegar pequenos anfíbios, beber água, ele come frutos de algumas cactáceas, alguns cactos, né? Algumas árvores têm fitas, né? Que elas estão marcadas para o monitoramento, os pesquisadores continuarem o monitoramento, para ver o desenvolvimento, o pegamento, o índice de mortalidade, e, se der tudo certo, o sucesso da introdução das epífitas. E, se der tudo certo, o sucesso da introdução, e, se der tudo certo, o sucesso da introdução, que vai para o akkor. E, se der tudo certo, o sucesso da introdução, e, se der tudo certo, o sucesso da introdução, e, se der tudo certo, o sucesso da seizures, E, se der tudo certo, o sucesso dacida tradição, Amém.